Olá a você, Padre Marcos. Olha aí, que alegria. Três horas da tarde, quinta-feira, nós estamos aqui novamente para orar, para preparar o nosso coração diante de Deus. Que bom estarmos juntos, que bom que você está aí, atento, atenta, para nós rezarmos hoje na hora da família. Olha, irmãos e irmãs, com muita alegria, já vamos mergulhar agora naquele que é o tudo, o tudo da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar hoje um Pai nosso, a oração que Ele mesmo nos ensinou. Rezemos juntos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui de novo. Olha, já vou chamando a tua atenção. Quero que você ligue para o Padre Marcos. É, quem sabe você, no segundo bloco, seja você que vai vir conversar comigo, para nós orarmos juntos. Então, tenta lá, ó. 0 operadora 11-421-0370. Liga por esse telefone para tentar falar com o Padre Marcos hoje. Amém. Agora, manda as suas orações, pedido ou agradecimentos. Padre Marcos, eu quero pedir pelo WhatsApp. 0 operadora 11-950451370. Ou pelo nosso Facebook, ponto com, barra, Rede Vida de Televisão. Estou aguardando você hoje, nessa quinta-feira aqui, cheia do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Irmãos e irmãs, ó, eu quero, nessa tarde, já comunicar a vocês o seguinte. Infelizmente, hoje, só hoje, o meu amigo, meu irmão, meu brotherzinho, o Adriano, hoje ele não pôde vir. Ele está com muito trabalho junto com a esposa, mas ele prometeu que na próxima terça-feira estaremos juntos aqui, ó. Eu, ele, vocês, todo mundo aqui em comunhão. Amém. Então, hoje, o Padre Poes vai cantar algumas canções do meu CD. Aproveita aí pra você curtir o meu CDzinho também. Quero mandar um grande abraço, nessa tarde, pela minha amiga, que eu sei que você está assistindo aí, Anessi. Anessi, que saudade de você, querida. De verdade. Saiba que, sem demagogia nenhuma, amo muito você, minha amiga, minha irmã. Estou sempre orando pela sua vida, pela sua saúde, viu? E, ó, quando você menos esperar, eu estou aí ainda aí, ó. Vou falar com o Mauro, seu filho, e vou te visitar aí o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém? Grande abração, viu, Anessi? Amo muito você, querida. E também quero abraçar aqui toda a minha paróquia, Santíssima Trindade, todos os meus paroquianos, que amo muito, muito mesmo. Então, irmãos e irmãs, hoje, eu quero que você já vai pegando o seu copo com água, ou seu jarrinho, porque no último bloco, o Padre Marcos vai abençoar. Olha só a importância de abençoar uma água, hein? Eu recebo, sabe que eu recebo muitos testemunhos de pessoas, quer ver, olha só. Testemunhos de pessoas que estão bebendo a água abençoada e aspergindo ela nos lugares e muitas graças estão acontecendo. Então, prepara a sua água. No último bloco, o Padre vai abençoar. Amém? Isso. Então, vamos ver aqui, ó. O Padre já recebeu aqui, ó, o nosso telefone. Vamos ver aqui pelo WhatsApp, aqui, como é que já está a correria aqui de pedidos de orações, quer ver? Olha só. Boa tarde, Padre Marcos. Peço oração pela minha família. Não colocou o nome, mas olha, Deus te conhece e o Padre vai orar também pela sua família, tá ok? Obrigado pela sua participação. O que mais? Padre Marcos, boa tarde. Sua bênção, Deus abençoe. Peço oração para o meu marido, Norberto, e para mim, Luísa, e por toda a minha família. Tá, eu vou, o Padre vai colocar sim, vou pedir sim pelo teu esposo, Norberto. Viu, Luísa? Já, já, nós vamos rezar, vamos pedir por vocês. Obrigado pela sua participação. Olha, tem gente ligando, não é para ligar pelo WhatsApp, viu, minha gente? Só as orações. Padre Marcos, meu nome é Maria, peço oração para o meu marido. Que ele possa arrumar, deixa eu ver, arrumar um trabalho, arrumar um emprego. Maria, vamos pedir então hoje pelos desempregados, incluindo o seu esposo também. Tá bom? Com muita alegria. Obrigado pela sua participação. Quem mais aqui? Olha só. É. Deixa eu ver. Padre Marcos, sua bênção. Peço orações por toda a minha família. É, pelos meus três filhos. Meu nome é Denise, de Igarapava, São Paulo. Ó, não ligue, senão o padre não consegue concluir. Padre Marcos, ora por mim, estou passando por depressão. E, para piorar, estou de cama por conta de uma hérnia de disco. Estou esperando fazer ressonância pelo SUS, né? Para ver se posso fazer uma cirurgia. Ando muito preocupada. Então, deixa eu só o padre ver qual é o seu nome. Denise, né? Denise, o padre vai pedir hoje também pela sua saúde, viu, querida? Com certeza absoluta, tá? Deixa eu ver quem mais. Olha só. Aproveita que o padre hoje está... Já estou colocando várias intenções aqui, no primeiro bloco. Padre Marcos, meu nome é Maria José, sou casada. E quero pedir oração para o meu casamento, que está tendo muitas tribulações. Por favor, reze, padre Marcos. Também pelo meu marido, Israel. E pela minha filha, Riquele. Claro que sim. Então, o padre vai rezar por você, Maria José, pelo teu matrimônio, hoje, nesta tarde aqui. Ok? Olha, e assim por diante, nós temos muitas, muitas intenções. Mas eu peço aqui, ó, para você que está acompanhando o padre Marcos, não ligue pelo WhatsApp aqui, ó. Não ligue, tá? Aqui é só para colocar as intenções. Você vê que o padre tem dificuldade de ler? Porque na hora que o padre está lendo, ó, fica entrando ligações o tempo todo. Ok? Eu quero aproveitar aqui, ó, preste bem atenção nessa palavra que eu trouxe. Eu já trouxe aqui nos primeiros dias que eu comecei o meu programa, A Hora da Família. E quero repetir para você um trecho dela. E essa é para você, hein? Meu filho, se entrares para o caminho do Senhor ou no serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe a palavra de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência. A fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. E olha agora para encerrar, o padre vai encerrar com essa parte. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eclesiástico capítulo 2, versículos 1 seguintes. Irmãos, sabe que essa página aqui, Eclesiástico 2, é meu livro de cabeceira. Por quê? Tribulação, quem é que não tem? Olha nosso WhatsApp aqui hoje, por exemplo. Pessoas de vários lugares do nosso país entrando em contato. Padre Marcos, olha por mim, olha pelo meu matrimônio, pela doença, pela cirurgia, pelo meu filho, pelo desemprego e tantas coisas que acontecem. Irmãos, tribulações todos nós temos. E como padre, o que me cabe é pegar a palavra de Deus e me alimentar, primeiro, desta palavra, para que eu, o abastecido, também possa alegrar o coração da sua existência. Exatamente. Permaneça firme nos tempos difíceis da sua vida. No tempo da infelicidade. Mantenha a sua fé acesa no teu Senhor. Claro, o padre Marcos sabe, eu sei o quanto isso é difícil para todos nós. Mas, meus irmãos, está aí, olha, o grande ingrediente. Quantas intenções nós estamos colocando na sua casa? Pessoas doentes, desemprego, depressão, que é uma das doenças mais terríveis que tem. Por isso, eu estou aqui trabalhando essa palavra com você nessa tarde. Três horas da tarde. Se demorar, espera. Na dor e na infelicidade, conserve firme a sua esperança no Senhor. Porque no derradeiro momento, o Senhor vai nos recompensar. Termino. Eu não, muitas vezes, eu não espero a recompensa de Deus aqui nessa terra. Eu espero a vida eterna. Na sua fidelidade, na dor, na tribulação, Deus vai te honrar para a vida eterna. Essa é a nossa caminhada. Amém? Estejamos juntos nessa caminhada rumo aos céus. Irmãos, sem aqui que fazer nenhum tipo de proselitismo, existem muitas espiritualidades hoje em dia que falam da prosperidade. Que fala de cura física, cura física, cura física. Conseguir uma melhora financeira. Claro que nós precisamos de tudo isso. Mas não foi essa a palavra de salvação que Deus trouxe para nós. Mas não foi mesmo. A palavra de salvação do Senhor é viver no Espírito Santo para que aquilo que me acorrentava na tristeza não me acorrente mais. Essa é a verdadeira felicidade. Nós estamos passando por um período muito curto aqui na terra. Tudo vai passar. Tudo passa. Nossos pais passam. A nossa saúde passa. A nossa juventude passa. Até os nossos amigos passam aqui na terra. Só Deus não passa. Jesus, quando ele entra depois de ressuscitado naquela casa onde os apóstolos estavam, ele disse por duas vezes. A paz esteja convosco. Se um homem e uma mulher não tiver paz, ele está morto. Então eu quero trazer essa palavra para você. Confia no Senhor sempre. Se está demorando, continua confiando. Se perdeu, continue confiando. Porque Deus vai honrar a sua fidelidade com ele. Amém? Olha, eu quero que você se prepare, porque no próximo bloco também, o padre vai falar com uma pessoa, com uma irmãzinha nossa. E quando o padre falar, eu quero que você inclua também a sua vida de oração nessa hora. Porque o padre vai fazer um clamor. No próximo bloco e no outro também. Tá? Só que, só que, eu vou te pedir um favor. Eu gostaria que você agora rezasse com o padre antes de qualquer coisa. Hoje eu quero que você reze pelo nosso Papa, pelo nosso Papa Francisco. E quero que você reze também hoje pelo nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Sabe por quê? Porque hoje ele está fazendo 15 anos de episcopado. Porque ele é bispo. Vamos rezar uma ave maria? Pelo Papa, pelos nossos bispos, de uma maneira especial, por Dom Odilo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pronto, está vendo? Grande abraço, Dom Odilo. Conte com as minhas orações também, viu? Deixa eu perguntar aqui para a nossa produção. Nós temos ainda o tempo, ainda do... Está faltando? É? Eu tenho mais um fim. Isso. Irmãos, você sabia que o padre Marcos... Eu tenho missa todos os dias lá na minha paróquia. Então deixa eu fazer aqui uma breve propaganda, né? A minha paróquia chama-se Paróquia Santíssima Trindade, que fica na região Lapa, aqui de São Paulo, capital, e fica no bairro do Butantã. Já ouviu falar? Pois é. Pertinho do Instituto Butantã, onde fazem várias experiências ali com os animaizinhos, com as cobras, etc., com o veneno, para curar muita gente também. E a paróquia, ali eu tenho missa diariamente, de segunda a domingo. E para vocês terem uma ideia, de domingo eu tenho quatro horários de missa, hein? Oito horas da manhã, dez horas da manhã, dezoito e trinta e às vinte e trinta. Pois é. Fica na Avenida Marechal, Fiuza de Castro, 861. Avenida Marechal, Fiuza de Castro, 861. Espero um dia a sua visita lá. Amém? Próximo bloco, te espero aqui, hein? Vamos orar. Vamos cantar? Bora lá. Declara, declara, mesmo na dor, você ama a Deus. Te amo, Deus, com o meu respirar, amado meu, vivo pra te adorar. Fala pra ele. Você mudou de unidão, em luz pra mim. Me carregou nos breços seus, quando eu caí. Olha que amor é a Deus. Amor é a Deus. Amor é a Deus.